Olá, o que até é? Aqui que você fala, o Lobo. Aqui é a Pamis. E esse é o Casal na Mente, temos mais um jogo com Up pra vocês e dessa vez, vocês e seus amiguinhos vão poder fugir de uma prisão com The Escapist 2. Sinceramente, Pamis, eu joguei um pouco esse jogo antes e eu tô muito ansioso pra jogar aqui conosco, com vocês. Sim. E se vocês gostarem, a gente pode gravar um outro presídio ou outra maneira de escapar. Vamos tentar dar uma resumida, porque o jogo em si, cada missão é longa. O presídio de hoje vai ser o Center Parks 2.0. Eu vou ser o Lobão e a Pamis vai ser o Pamus, é isso? Isso, Pamus. Olha que beleza, Pamis, vamos nos encontrar aqui. Primeira coisa, roll call, que significa chamada. Se a gente perder a chamada, a polícia fecha o presídio e tenta achar quem tá faltando, tá bom? Então, Pamis, a gente precisa tomar uma decisão importante, você principalmente, porque eu já joguei algumas demissões dessa aqui. Tá. Você quer fugir desse presídio como o Conde de Monte Cristo cavando? Você quer fugir desse presídio abrindo a cerca? Tipo, tentando achar algum lugar pra gente conseguir cortar a cerca e fugir? Você quer fugir desse presídio através de um... Explorando uma falha na segurança dos correios? Fugir através de um carro dos correios? Ou você prefere fugir como um civil daqui? Disfarçado de civil? Vamos lá, disfarçado de civil? Disfarçado de civil, vamos lá. Eu não tenho certeza se essa escapatória, Pamis, dá pra fazer juntos. Será? Mas vamos descobrir, vem atrás de mim. Vem, vem, vem. Vamos tentar. Ó, Pamis, tá rolando aqui nesse presídio... Precisamos. Eles estão gravando um documentário. Deixa eu achar aqui dessas pessoas. Tá. Então, vamos ver se a gente acha elas. Pera aí, elas têm que estar em algum lugar. Porque é eles que vão ajudar a gente a fugir. A gente vai precisar de um pra cada, né? Aqui, ó, uma vassoura dessa, que eu já peguei um, inclusive. Ó, logo. Vou pegar uma pilha dessa aqui, que é bom pilha. Tá. E a gente precisa de fita, de um radinho. Achei fita. Achou fita? Pega fita. Fita é contrabando, então cuidado. Já avisei que vai dar merda isso. Ó, vou pegar umas coisas aqui, jogar no chão. Pra que se precisar, a gente já tá disponível. Essa é uma outra estratégia boa. Vamos explorar todas as mesinhas. Vamos voltar a gente esfregando. Esfregão? Ó, pega madeira ali, que pode ser útil, tá? Essa madeira... Claro. Tomis pegou um gravetinho. Eu achei várias coisas aqui. Ó, tu pegou... Fita, tem um cookie aqui, qualquer coisa, se eu quiser comer. Ah, beleza. Também é bom pra você dar de presente pros outros... É, pra eu ter, né? É, dos condenados, pra eles poderem te aumentar a reputação com você. Ó, então é porque eu fico cansada aí de bater tanto, caso precise bater em alguém. É verdade, vai precisar futuramente encher de porrada as pessoas. Ah, tem que comer. Olha aqui, Tomis, olha aqui. Venha comigo, venha comigo. É, além de encontrar nas mesinhas que a gente pode vasculhar os itens, a gente pode comprar de outros jogadores. Só que pra comprar, a gente precisa de dinheiro. Ah, vai, é mesmo? Tá vendo essa pessoa aqui, ó, que tem uma exclamação verde em cima? Você pode falar com ele e ele vai te pedir um favor. Fala com ele e clica em aceitar. Tá. Ó, agora você perdeu a missão. Sim, lá em cima. É, só que eu pensei que eu ia poder fazer, mas não, é só você. Ah, não? É, fica marcado no mapa, então vamos atrás. Qual é a tua missão ali? Encontrar o... Cinnamon. É. É, eu acho que é encontrar um molde de chave azul. Deixa eu ver se tu vai achar aí, beleza. Aí, ó, talco. Olha. Agora você tem que achar outro ingrediente e fazer, provavelmente. Agora é a hora do almoço, por exemplo. Tem que ir lá, dar uma passadinha lá. Ó, deixa eu pegar esse cara aqui pra fazer um favor pra ele, ó. Ó, bati nele. Bati nele. Ih, a treta comendo. Ó, pulo. Ele tá apanhando. Ih, caramba, hein? Vai dar ruim. Vou meter o pé. Ah, o policial veio me bater. Ia perder as coisas aí que você tava. Pames, 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 Pames. O policial tá atrás de mim, Pames. Que eu posso fazer, Loba? Não fui eu, policial. Não fui eu. Aí, droga, acabou minha energia, não. Perdeu tudo que você tem na vida. Ainda não. Já não tinha muita coisa, né? Ah, vai, polícia. Ah, matei, matei o policial, matei o policial. Matou. Derrubei ele. Peguei a roupa dele e o cacetei, Pames. Peguei a roupa dele. Ah, meu Deus. Ah, ele só deixei pelado, Pames. Ele tá pelado, Pames. Aí, eu completei a missão. Era só entregar. Era só entregar? Era só entregar. Show, Pames, agora eu tô fugindo, Pames. O policial tá atrás de mim. Ixi, vai dar ruim demais. Olha o cara da pistolaça. Ah, tá aqui o policial. Pames, agora é a hora do trabalho. Eu tô vendo ele nu aqui, ó. Aham, eu tirei a roupa dele. Ah, meu Deus. Pames, eu não sei onde me esconder, Pames. Por que que tá uma chave em cima da cabeça dele? É porque eu olhei o que ele tem no inventário e eu descobri que ele tem essa chave. Daí sempre vai ficar aparecendo qual a chave que ele tem. Ixi. Pô, desgraça. Não vem aqui. Pô, policial da desgraça. Eu tô tentando fugir, Pames. Ah, me bateu o policial. Ixi, Maria, tá quase, hein. Pames, eu não sei onde me esconder, Pames. Não vai dar, mas larga tuas coisinhas em algum lugar. Secreto. Ó, tá vendo, Pames, aqui embaixo o terceiro item aqui, ó? Aham. Ele é o nível de calor, assim, o quanto procurado você tá. Você tem que ficar abaixo de 70 pros policiais não irem atrás de ti. E você tá 97 só. Se fodeu. Vou vasculhar uma mesinha aqui, ó. Olha, Pames, achei a roupa de civil e o radinho. Achei? Que é duas coisas que a gente precisava. Agora, eu só preciso achar uma fita adesiva. Mas eu tô achando que não vai dar, sabia? Esse é escapatório, acho que não dá no multiplayer. Ixi, aí, ó. Agora é hora de exercício. Opa, vamos lá. Vai lá ganhar um músculozinho pra encher de porrada as pessoas. Vou malhar. Bora! Bora, malha mais, malha mais. Ah, você tá aí já? É. Quarenta, mais, mais, quero mais. Opa, fechou o pau ali, hein. Fechou o pau? Deu ruim, deu ruim. O bom jeito também de ganhar itens é roubando depois que eles caem. O que que tem de bom aí? Nada, ele era o sapateiro, não tinha nada. Tô cansado, tô cansado. Agora vamos para a nossa rotina tomar uma deliciosa ducha. Bora. Quieto. Banhinho. Será que eu tiro o chapéu? Não tiro o chapéu pra tomar ducha. Ixi. Como é que você faz? Ah, isso aqui não funciona, ó. Funciona ou funciona? Funciona. Achei que tá estragado isso aqui, hein. Você disse que tem fita adesiva, né? Tem. Então vem, vem cá. Vamos, vem pro cantinho aqui, ó. Tá guardado. Eu deixei guardado lá. Vem pra esse cantinho aqui, ó. Ah, deixou guardado? Deixou guardado. Então deixa eu ver o que tem aqui dentro. Porque eu já tenho tudo. Só falta fita adesiva. E achei fita adesiva. Olha. Mais uma. Isso. Agora, olha, Pames, com a escova, a fita, e o radinho, eu crafito. Negócio de jogar a bola do Buda. Preciso de 50 de inteligência pra... Vai ter que estudar, Lobo. Pra poder fazer isso. Não é assim, não. Mas eu realmente tô achando, Pames, que não vai dar pra fazer isso no modo multiplayer. Já sei. Vamos lá pro horário do almoço e a gente vai investigar a saída que eu recebi informações que a gente podia usar. Ó, tá aqui a equipe de reportagem, ó. Tá aí? Tá aqui, ó. Talvez dê certo, então. Tá aí, ó. Ó, tempo livre. Bom momento pra explorar e roubar itens. Olha, Pames, o que eu quero fazer é me disfarçar de civil. Aqui, ó. E tu viu ali que passou pela gente a equipe de reportagem, né? Você conseguiu ver? Sim. Ele tem uma camerazinha e tal. Então a gente pode craftar este item aqui, ó. Fake Audio Equipment. Que daí eu finjo que eu tô usando um item de áudio e vou fugir com eles, entendeu? Disfarçado junto com eles. Esse é o plano, esse é o plano. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar inteligente. Porque olha aqui, ó. Sim, tá difícil? Preciso de 50 de inteligência pra poder craftar esse item. Então vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar. Essas páginas são tão pesadas. Me canso. Nossa. Vão diminuindo minha energia. One Eternity Later. Pô, cansei demais pra poder continuar. É, não consigo mais também. Esse cara aqui, esse cara aqui quer um favor. O que você quer? Eu quero fazer um favor pra ele. Oh, sacanagem. Tô que cegão. Eu não fiz nenhum favor, pô. Agora eu vou fazer. Dias de spa. Vai lá, dias de spa. Bugou aqui? Não tá falando qual é o favor? Ah, agora apareceu pra mim. Show. Fazer um kit de manicure. Olha, Palmeiras, o item que ele quer é um kit de manicure. Então eu vou fazer pra ele. Eu tenho que pegar três itens e craftar. Mas tem inteligência pra fazer? Ah, o kit de manicure é um bem básico. Eu acho que é level 30 só pra fazer mesmo. Tipo, é o mínimo. Ó, um creme. Deixa eu guardar aqui. minhas coisas. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ser um policial. Pronto, sou um policial agora. Quase não tenho espaço pra nada. Ah, vou ser aí. Sou eu? Viu? Aí, nem me reconheceu. Eu nem percebi que é você. Opa, tudo bem, amigo policial? Opa, tô aqui revistado aqui, ó. Eu vou guardar na minha cela. Que dentro da minha cela eu tenho um compartimento escondido, onde eu posso guardar coisas sem que os policiais saibam, né? Então, eu vou guardar aqui tudo que eu preciso, que são os itens essenciais. Eu só vou ficar com o meu cacetete, porque eu sou um policial. Eu tô aqui tirando soninha. Na enfermaria? Pronto. A polícia é uma enfermaria, tirando sonho? Eu tava meio cansada. Eu tô lá tirando sonho. Ok. Ó, Pammys, tem um ponto amarelo lá no mapa, que é onde que eu tenho que ir, ó. Fica tudo marcadinho. É, fazer favor é um jeito mais fácil de ganhar dinheiro quando você não tem um trabalho. Ó, uma lixa. Eu já tenho creme de mão, uma lixa. Deixa eu pegar essa pilha, que essa pilha é show de bola. Eita, tá agredindo a pessoa. E dá porrada, Pammys. Defende com botão direito, defende com botão direito. Fica segurando com botão direito. Isso, ah... Tu tem contrabando? Hã? Não tem nada de contrabando, não? Não. Então tu não vai perder nada, nem se preocupe. Eu sou um policial, não se preocupe. Ele vai vir me pegar... Ah, tá. Pronto, Pammys, peguei todos os itens do kit de manicure. Bora. Agora... Só fazer. Só fazer. Ah, tem que ir lá na chamada. E agora tem que entregar. Opa, não podemos faltar esse. Se faltar esse... Fodeu. Ó, Pammys, 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 Pammys. Tem que pedir a portagem ali, Pammys. Ixi. Aqui, ó. Tá aqui? Sim. Esses aqui, ó. Ah, esses aqui embaixo. É, a gente vai explorar eles pra poder fugir. Eu vou lá entregar o... Passa na mão ali, que você quer fazer, né? Fica na mão ali pra gravar. Isso, isso mesmo. É o cara do microfone. Você quer trollar os outros. Ó, aqui, Pammys, eu tenho que entregar pro policial. O kit de manicure. Entreguei. Policial? É, pois é. É eu, hein. Era a minha missão. Ganhei o meu dinheirinho. Olha aqui, Pammys, agora eu estou com... Quantos dinheiros? Tá com quantos? 25 dinheiros. Porra, tudo isso? Não dá pra comprar nada ainda. É ruim, né? Deixa eu roubar algumas mesas aqui. E acabou o tempo. Ó, eu peguei mais uma fita aqui, caso eu não preciso. Retornar para a cela. Prontinho, Pammys. E essa, Pammys, foi a nossa primeira noite. Noite de estratégia, tá bom? Pammys. É, você não conseguiu esse esfregão de madeira, né? Não, não consegui. Então a gente vai ter que correr atrás dele na segunda noite. Então tá. E a gente pode se encontrar em... Tipo, eu posso ir até a cela da Pammys. Se eu for pela... Pela ventilação aqui, ó. Entendeu? Mas a gente não tem nem chave de fenda e nem por que fazer isso. Então... Foda-se! E... Bom dia! Uh! Tô rápido, hein? Ué? Eu não posso sair, não? Não, ainda não. Falta um pouquinho. Poxa vida. Pronto. Aí, chamada. Para da chamada. E agora que a gente vai encontrar o nosso esfregão, Pammys. Vê se alguém tem pra vender um esfregão aí. Não. Não tem? Não. 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 Galera que não tá afim de esfregão, não. Não, né? Então vamos procurar nas celas dele. Vamos lá, vamos lá. Você procura lá em cima, eu procuro lá embaixo. Depois a gente se encontra no meio, beleza? Achei o esfregão. Ô, louco. Show de bola. Então, Pammys, deixa eu... Só... Tu já tinha feito adesiva, né? Já, tá guardado. Então vamos lá pra cima, lá pra cima. Vem cá, vem cá, amiga. Ah, vamos primeiro fazer check-in logo no café. Vamos ver se a gente consegue uma roupa de civil e o radinho pra você. Eu consegui a minha aqui, ó. E toda vez que amanhece, renascem os itens. Então vê se tu consegue uma roupa de civil e o radinho aí dentro. Ah... Não. 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 Não tem nada. Será que tem como fazer roupa de civil? E eu sei lá, porra. Talvez isso seja um problema. Talvez a gente não consiga. Vamos ver se dá pra escapar. Vem cá. Vem, que eu sou um policial. Não se preocupe. Opa, tudo bem? Meu querido, amigo. Estou levando esse prisioneiro aqui pra esse caminho. Não se preocupe. A estratégia, Pammys, é a gente conseguir a roupa. E na hora que eles estiverem saindo por aqui, ó. Tá vendo que fica a opção escape? Aham. Então, é essa a opção que a gente precisa. Ah, sim. Deixa eu ver se dá pra conseguir multiplayer. Ih, olha lá. Se eu não faço isso, escape on my own. Viu? Não dá pra fazer multiplayer, Pammys. Ah, não dá. Acabou de falar aqui que essa fuga só dá pra fazer sozinho. Poxa. Pammys, então, a gente não vai conseguir fugir dessa sozinha. Então, vamos pra outra alternativa. Então, é ou cortar a grade, ou cavar, ou fugir pelo correio. Vamos cortar a grade. Vamos cortar a grade. Beleza. Você já tem uma lixa guardada, não tem? Eu tenho lima. Uma lima, não tem? Uma lima? Tenho. Então, a gente vai precisar de mais uma lima e de madeira. Madeira? Tem duas? Tem uma, eu acho. Porque a gente vai ter que construir isso aqui, ó, Pammys. Este item aqui, ó. Duas limas e uma fita. Não tem madeira nenhuma. Ah, tem? Não, não tem. Tem. Não tem madeira. Só duas limas e uma fita. Tá. Pega essa chave de fenda. Essa chave de fenda vai ser útil porque a gente vai ter que se encontrar. Por quê? Tá bom. Porque vai ser de noite, nossa fuga. Vai ser de noite? Eu acho. Não lembro. Ah, não, não, não. Vai ser de noite, não. Eu que não entendo nada. Eu sou o cérebro. Calma. Eu sou o cérebro. Eu sou o músculo. Pammys, pegue duas fronhas e um travesseiro, por favor. Ah, é verdade. Ou não. Dois travesseiros e uma fronha. Como que eu faço isso? Só bater? Como é que eu faço? É só falar na cama com letra I. Peguei, hein? Isso, agora, Pammys, aperte a letra C e bote um lençol e dois travesseiros. Você vai construir o Bad Dammy, ou seja, o boneco da cama. Não, tem que pegar mais um aqui. É, são dois travesseiros e um lençol. Fica segurando a letra aí. Ixi, acho que eu tô cheia. Então, dropa esse escovão aí. Enquanto a Pammys constrói, eu vou botar o meu Dammy, o meu bonequinho, aqui na cama. Porque se um policial vir verificar durante a noite, ele vai pensar assim, ah, ele tá dormindo e vai embora. Então, ok. Vocês saem aqui comigo, venha cá, Pammys, venha cá. Vamos. Nós precisamos de outra lima. Você conseguiu uma lima? Eu acho que tem lá no meu quartinho. Você só tem uma, né? A gente precisa de duas limas. Deixa eu achar uma aqui também. Deixa eu ficar comigo. Eu vou faltar o horário de trabalho porque eu não tô interessado em dinheiro. Porque eu tô interessado em fugir. Ninguém liga pro trabalho, né? Os itens que a gente quer usar... Precisa de uma fita também? Fita? Ainda precisa. Precisa de duas limas e uma fita. Então tá, tem uma fita. Opa, conseguiu mais uma lima? Não, é que tava na minha mesinha lá, de quarto. O legal, Pammys, de ter roupa de policial é que eles não se incomodam de eu estar revistando as outras mesas, entendeu? Eles não ficam chateados, né? Não ficam. Eles não gostam muito de mim, não. Não era... A gente combinou com você e olhava os de cima e olhava os de baixo? Não? Pode ser. Perdão. Então, Pammys, olha só. Agora você já pegou todos os itens. Vai precisar jogar aqui na criação. Uhum. Duas limas e uma fita. Se você já tem 40 de inteligência, já tem. Sim, show. Muito bem, Pammys. Agora você tem essa tesoura que é o suficiente pra gente fugir. Então, Pammys, bote o bonequinho na sua cama. Porque essa noite a gente vai fugir. Sabe o que a gente vai precisar também, Pammys? O que é? A roupa de um policial. Pra ninguém desconfiar. O que a gente tá fazendo lá fora? Tá bom. Vamos bater no policial. Quero bater nele agora. É, só que dessa vez vai ter que ser você. Não tem nada pra bater, não. Lamento. Não, Pammys, eu vou te dar o meu porretezinho. Esse porrete aqui é bom, ó. Pode pegar meu porrete, policial. Eu vou morrer pra ele, hein. Joga fora esse esfregão. Joga fora esse esfregão. Tá. Eu vou ficar com o teu esfregão. Qualquer coisa aqui, ó. Ô, droga. Não queria abrir. Ali, o policial. Por que as pessoas tão correndo? Por que as pessoas tão correndo? Ah, é o exercício. Vamos pegar ele. Ah, não. O policial tá... Ele tá indo pra lá. Junto com os outros não rola, né? Não, não, não. Aí não, né? Tá, vamos fazer exercício pra ficar mais forte. Pra bater no policial mais duro. Oi. Como assim? Não consigo trabalhar. Trabalha esses músculos. Workout, workout. Não consegue trabalhar os músculos, né? Isso. Nossa, aí, ó. Bateu. Tô vendo, tô vendo. Bateu, hein? Ah, Pô, mas uma coisa importante. Olha pra minha tela aqui, por favor. Tá. Nessa... Tu vai ter que clicar ali na outra abinha. Quando tu derrubar o policial pra pegar a roupa dele. Aqui, ó. Nessa outra aba. Daí tu pode pegar a roupa e o cacete dele. Tá. 50? Vai 50, será? O policial fica perto de mim e fica aumentando o meu calor. Tá. 50. Acho que tá bom. Tá bom. Eu fugi porque aumentou muito o meu calor. E agora eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho aqui. Bora tomar um banho. Pra poder aumentar a minha energia. Porque a gente vai precisar de energia pra bater nos policial. Sim. Aqui, ó. Achei nossa vítima, Pô. Tá sozinho ele, né? Tá sozinho. Então tô indo aí. Chega batendo ele. Bate, bate. Vou te dar cobertura. Vou te dar cobertura. Ai, Jesus. Defende, bate. Isso. Aí. Abre. Clica na outra abinha. Na outra abinha. Abre ele. Clica na outra aba. Pega a roupa. E o porrete. Beleza, Pô. Agora me dá um porrete. Eu quero um porrete. Ah, você tem? Agora tem que se esconder. Tem que se esconder. Ah, não. Leva tudo bem. Fique aí, fique aí. Não tem ninguém. Volta ali, volta ali. Volta ali que não tem ninguém. Tá vendo o teu calor aqui? Tem que estar pelo menos 69. Tá, vou ficar aqui. É, eu vou ver se tem algum policial vindo. Esse não tem ninguém. Não, não tem ninguém. Posso botar minha roupa, será? Deixa eu pegar no cacertete. Pode sim. E pode jogar fora. Ah, crachou o joguinho. Desgraça. Poxa, a gente deve ir tão bem. Ai, bosta. Agora ele te salvou, pelo menos. Salva? Ele não salva. Tô de novo. Dessa vez salvou. Então, Pams. Tá vendo que é hora da janta, né? Sim. Ou seja, tá quase encerrando o dia. Vixe, eu não fui lá na hora da janta. Não tem problema. Vai aumentar uma estrelinha, mas não vai dar nada. Aumentou um cachorro agora. Então, só cuidado pra não vir pro cachorro. Agora é o horário litio. Tô bem escondido aqui. É, deixa eu ir aí onde você tá. Tu tá dentro do armáriozinho, é isso? Tô. Cadê meu cacertete, Pams? Tá lá em cima, jogando em chão. Ah, meu Deus. O policial vem e pega. Tá lá? Não vai pra sentar. Pega o cacertete. Pronto. Deixa eu jogar fora esse uniforme. Jogar fora esse fregão, que a gente não vai precisar. Pronto. Agora eu sou um policial completo. É, a gente não pode... Agora a gente tem que presenciar todas as tarefas até a noite. Porque o plano é o seguinte. Quando tiver a chamada, a gente vai presenciar na chamada e vai lá pra fora no jardim fazer a nossa ronda, porque a gente é polícia. Né? Fazer a ronda. Aí, quando aparecer lá lights out, ou seja, que eles apagaram a luz, porque já conferiram que tá todo mundo na cama, porque nosso dummy tá lá. Lembra o nosso bonequinho? A gente vai, corta a grade e foge. Vamos, vamos que nós somos só polícia. Vamos fazer nosso trabalho de polícia aqui. Tá bom, é. Vamos acolhar tudo, né? Aí, a cama sumiu. É, não chega... Ó, tá vendo o cachorro ali, Pames? É. Se você chegar perto dele, ele vai reconhecer que tem algo errado com você. É? É, então vamos embora pra cá aqui, ó. Vamos pra cá, Godão. Vamos fazer nossa ronda pra esse lado aqui, ó. Arregou. Ó, Pames, aqui que a gente vê... Deixa eu te mostrar o caminho, ó. Tá vendo pra cá? Aham. Daí a gente vem aqui pra esse canto. E qualquer lugar desse aqui, ó, a gente já pode cortar quando a luz estiver apagada. Porque durante o dia, dá ruim. Não dá certo. Ó os cachorros ali do outro lado. Ó lá, viu? Cheio dos cachorros lá. É, mas ali é o canil, então tá tudo certo. Nem viu. É, nove horas ainda, não teve a última chamada. Opa. Tudo bem, carinho? O policial tá aí de bobeira. Tá suspeito isso aí, vou te dar uma dura, hein? O quê? Não, não vou dar um pro que o policial dá. Não, uma dura não. Qual o seu nome? Billard. Billard, tô de olho em você, hein, Billard. Ah, Billard. Tadinho do bebeado, deixa ele aí, vou fazer até uma missãozinha. Opa, me bateu, lobo. Morreu, vagabundo. Ele é mau e cruel. O teu bonequinho já tá na tua cama, né, vamos? Não. Então, vamos lá botar. Vamos lá, agora, agora. Tá esperando a minha vida aqui, ó. Você me deu uma porrada, você tá em mim? Cadê onde que é a tua cama? Tá, pra cá. Opa, horário da chamada. Vai primeiro na tua cama e botar o bonequinho. Tá. Como é que eu esqueci? É só pegar ele, clica no bonequinho e pede espaço agora. Aí. Beleza, já tá na cama. Vamos lá atender a chamada. Opa, gente, estamos aqui, beleza? Beleza. Ninguém nem reconhece o que a gente tá de uniforme. Não. Agora a gente é polícia, Pâmese. Então, Pâmese, olha só. O teu bonequinho já tá na cama, eles vão pensar. Vem comigo, vem comigo. Não tá certinho que não tá ali, cara, pera. Ó, o meu bonequinho já está na cama também. Isso, agora vai lá pra biblioteca, corre. Calma. Dá tempo. Porque, não, Pâmese, se passar das 11, essa porta não abre mais. Ih, não, não abre? Corre, Pâmese. Ai, não vai dar. Vem, 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 vem aqui onde eu tô. Aqui onde eu tô? Você vai entrar aqui, Pâmese. Conseguiu. Tá, Pâmese, tá vendo aquele retorno do céu? Ah, fica roxo, é verdade. Vamos ficar escondido agora aqui, ó. Aqui, ó. Nesse matinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aí tem as torres, sei lá. Que é assim, ó, Pâmese. Eu vou falar baixo agora. Os policial vão verificar se todo mundo tá na cela. E aí o nosso boneco tá na cama. Aí eles vão dizer assim, pô, tá tudo certo, tá tudo bom, tudo lindo. E aí eles vão apagar as luzes. E aí a gente atua. Eu tô levando uma chave de fenda de brinde da cadeia. Quem é que tá passeando por aí, quem? Bob. Ô, Bob. Posso ser a Bob. Não, esse aqui é o Max. Por que pra ti é Bob, por mim, Max? Pra mim é Bob, ele tem duas personalidades. Pronto, Pâmese. Light out. Significa que ninguém desconfia de nada, porque nós somos só policiais. Somente o Bob. Bob, não conta pra ninguém, beleza? Não viu nada, hein? Pâmese. É agora? É, dá um pouco de medo que eu desconfio que alguém pode ver, mas corta, Cade. Ai, Pâmese, não é assim, Pâmese. É espaço, Pâmese. Ai. Olha o policial lá, ó. É, tomara que ele não venha aí. Continua cortando. Não, não. Não para, Pâmese, não para. Perde espaço várias vezes, Pâmese. Eu vou ficar cansado, hein? Tomara que não. Eu vou defender você, Pâmese. Olha o Bob, olha o Bob. Vai, Pâmese, vai, Pâmese. Corta essa grade, Pâmese. Tô cortando, devagar. Eu tô sentindo que o Max vai pedurar a gente. Ó o Bob e Max. Vai. Abriu. Volta pouco, hein? Volta pouco, abriu. Arrombou? 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 Ainda não. Droga. Quero ter um fora daqui. Acho que deu, hein? Ah, meti o pé. Fora daqui, tá ligado, meu irmão? E assim que a gente foge da cadeia, cortando a grade. Olha o reportagem ali, ó. Olha lá, ó. Ih, se escondendo a mãe, tá? É, aí, ó. Viu? Satisfação de policial, Pâmese. Cortamos a grade e fugimos com a ajuda do Bob e Max, Pâmese. Que era o Bob e o Max. É, enfim. E esse é o Prison Escape 2, tem vários outros métodos de escapar e várias outras fases, tipo, muitas outras fases. Tem até no espaço, sabia? Tem uma que tá na estação espacial que tem que fugir. Meu Deus. Nossa, tem uma que tá dentro do barco, dentro do trem, é um presídio que é tipo faroeste, um presídio medieval, tem um monte de fases interessante. É uma variedade dessas. A gente quer o B, de bom. Tá bom. É, é bom. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais episódios de Escapes 2, comente aí embaixo, porque agora a gente tá querendo trazer cada vez mais jogos co-up pra vocês. Gostou, Pâmese? Consegue, curtir. Curtiu, curtir. Curtiu, curtir. Fugir da cadeia? Até que tranquilo. Partiu ser policial? Opa! Ou preso, no caso. Melhor que preso. Eu ia dizer preso, né? Não, não. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Na mente. Cara, um vídeo de um de camarão e um de... Sashimi. 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 Vai lá entregar, vai lá entregar. Prato na mesa. Agora só de sashimi. Só sashimi. 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 Ai, meu Deus. Sashimi.